E você, produtor, já imaginou ter na palma da mão todas as informações da propriedade de forma rápida, prática e gratuita? O aplicativo Conecta Produtor Senar chegou para aproximar ainda mais a relação entre produtores rurais e o Senar. É na propriedade da família do seu Hercínio, em Anápolis, Goiás, que o aplicativo Conecta Produtor Senar passou pelos primeiros testes. O produtor rural, que recebe a assistência técnica e gerencial do Senar para o cultivo de bananas, se entusiasma quando se fala em novidades para o campo. A melhor coisa que veio foi a tecnologia, mas para tudo dá um jeito, né? E vem plantando as bananinhas, mexe com gado, vai levando. A ferramenta possui funcionalidades que facilitam o acesso às recomendações dos técnicos de campo. Também é possível encontrar o histórico de visitas, a agenda de eventos e os cursos de interesse do produtor. Assim, ajuda muito a gente... Às vezes a gente está na loja, assim, e não lembra o produto que era para a gente comprar, que ele passou e está no caderninho, a gente já olha no aplicativo, assim. Aí, para saber também se está compensando a gente fazer uma adubação de acordo com o preço da mercadoria. Com a nova tecnologia, a vida do produtor está na palma da mão. Recomendações de técnicos, históricos de visitas e agendas de eventos e cursos. Tudo isso está disponível no aplicativo. Em Silvânia, o José Alberto também já utiliza o aplicativo do Senar. A nova tecnologia permite resgatar informações com um simples toque. Já no aplicativo, às vezes eu estou descansando, estou digitando ali, tranquila. Vai ser tudo mais fácil, né? Eu acho que veio realmente para agregar. A ferramenta passou pela fase de testes e agora já está disponível pelo Google Play e pela Apple Store para os produtores rurais atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar em todo o país. Ele vai ter um acesso direto pelo aplicativo e o técnico poder manter as informações sempre atualizadas, né? O produtor tem muito mais gerência sobre as informações da sua propriedade. Todos os produtores assistidos agora vão ter acesso à informação deles. E os benefícios não chegam apenas aos produtores. A tecnologia facilita também para quem planeja a melhoria da propriedade. Para a gente apresentar o que é a nossa proposta de trabalho, o nosso planejamento, vai ficar muito mais claro para ele. Então eu acredito que vai ser mais fácil, primeiro, a clareza do nosso trabalho, né? Então, a transparência da atividade, também em relação ao que a gente pretende fazer de planejamento, com base em valores, com base em números, isso é muito mais fácil de abordar o produtor. Vai ser muito tranquilo, né? De ele ir no aplicativo e qualquer momento, qualquer momento ele está averiguando a questão que foi passada para ele, recomendada. Para utilizar o aplicativo, é preciso fazer o registro das informações da propriedade no caderno do produtor. E o técnico de campo lança todos esses dados no sistema. O uso da tecnologia oferece resultados mais práticos e precisos. Vai ficar muito mais fácil para ele mesmo conhecer a atividade, não ficar só dependendo de terceiros, que é o que acontece muitas vezes. É o produtor que depende do vendedor, de uma loja, para poder saber mais ou menos a cotação do adubo, não. Esse impulso tecnológico é fundamental para o sucesso no campo. E a intenção é que, com essa inovação, mais produtores passem a pensar como o seu José Alberto. Se não acompanhar, fica para trás mesmo. Então, essas tecnologias, vem, vem para somar. Você pode estar viajando, você pode estar onde você estiver, você resolve. O aplicativo Conecta Produtor Senar segue os passos dos produtores rurais na busca constante por melhorias nas propriedades. A partir de agora, relatos como o do seu Ercínio devem se repetir em todo o país. A prática a gente já tinha. Aí vem a teoria. Aí melhorou bastante. Melhora. Melhorou bastante. Vamos fazer assim que vai dar certo.